Música 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 Eu estava aqui o tempo todo, você não viu Você está sempre indo e vindo, tudo bem Dessa vez eu já me estive na maturária E mesmo que nada funcione, eu estarei de pé De ter seguido, depois você me vê vermelha e acha graça Mas eu não ficaria bem na sua estante Tô aproveitando cada segundo antes de sair Música 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 Música